Nesta terça, uma noite especial. Logo após Carrossel, a animação é total com os sucessos da dupla João Neto e Frederico. Programa do Ratinho. E às quinze para as onze, um terremoto de enormes proporções ameaça o nosso planeta. Eu não acredito! Formando uma fenda na crosta terrestre de caos e destruição. Isso é impossível. Jordan, saia só daí! Agora, o que era ficção, virou realidade. Que Deus nos ajude. O Apocalipse. Temos que tirar todo mundo de lá agora! Cine espetacular. Não perca, nesta terça, uma noite especial. Só aqui, no SBT.